Recupere a energia com este super café da manhã. Talvez você não sinta fome quando acorda. Neste caso, prepare este café da manhã e consuma-o no meio da manhã para recuperar as energias e mantê-las durante o resto do dia. Recupere a energia e a vitalidade com este delicioso e nutritivo café da manhã, que irá lhe trazer tudo aquilo que seu corpo precisa, além de ajudar a conseguir alcançar o peso ideal. Se ultimamente você se sente cansado ou desanimado e todas as manhãs acha difícil enfrentar o dia, experimente este super café da manhã e em poucos dias notará a diferença. Recupere a energia com a alimentação. Geralmente quando nos sentimos cansados, recorremos a suplementos estimulantes e energéticos. No entanto, ainda que de modo pontual possamos utilizá-los, eles não são a maneira mais saudável e natural de se obter energia. Além disso, muitos destes são estimulantes que provocam picos, mas que depois nos levam de volta ao estado de fadiga. Recupere a energia de modo muito mais saudável escolhendo alimentos, que ajudem a combater possíveis carências de vitaminas e minerais, assim como a regular o sistema nervoso. É, de modo gradual, você voltará a ter o ritmo de sempre, ou até mesmo melhor. Por que o café da manhã? O café da manhã é a primeira refeição do dia e condiciona nossa energia e estado de humor para toda a jornada. De acordo com o nosso ritmo, é o momento no qual devemos comer mais, já que estes alimentos irão ser assimilhados e consumidos durante o resto do dia. As pessoas que não apresentam muito apetite ao acordar não precisam se obrigar a comer sem fome. Podem atrasar este café da manhã até o meio da manhã, mas terão que ter em mente que se sentirão saciados durante algumas horas. Um super café da manhã deve ser completo e equilibrado, e deve nos trazer as quantidades necessárias de proteínas, carboidratos e gorduras das quais precisamos, assim como uma boa dose de vitaminas, minerais e fibras. Também devemos tentar torná-lo atrativo e apetitoso, combinando alimentos crus, e cozidos, doces e salgados. É se além disso conseguirmos alimentos orgânicos, os benefícios vão se multiplicar ainda mais. Ingredientes Para preparar nosso super café da manhã precisamos dos seguintes ingredientes. Uma xícara de aveia em flocos, 50 gramas, um copo de bebida vegetal, 200 mililitros, fruta fresca da temporada, um punhado de oleaginosas, tostadas e sem sal, uma colher de sementes cruas, de abóbora, girassol, gergelim, linhaça, etc. 10-15 gramas, uma colher de óleo vegetal de primeira pressão a frio, de oliva, de linhaça, de coco ou de gergelim, 14 gramas, gengibre em pó canela de ceilão em pó cacau puro, uma colher de mel de abelha, 25 gramas. As quantidades são aproximadas, porque dependem do apetite e do ritmo de vida da pessoa. Não devemos ser rigorosos, para podermos desfrutar de nosso café da manhã, e trazer para nosso corpo, a quantidade necessária para nos saciar sem nos sentirmos muito cheios ou pesados. A quantidade exata deverá ser vista à medida que testa-se a receita, e é possível que a cada dia você a personalize a seu gosto, de acordo com o que irá fazer no dia. Modo de preparo Temos três maneiras diferentes de preparar este café da manhã, de acordo com nossas preferências, e o tempo que dispomos para prepará-lo, e as características de nosso sistema digestivo. Cru Tudo misturado e cru, é um excelente café da manhã vegano. No entanto, algumas pessoas têm dificuldades, para digerir a aveia crua. Mastigue muito bem cada colherada, para não sofrer inchaço ou acidez. É a forma mais rápida de prepará-lo. Cozido Neste caso, ferva a aveia com a bebida vegetal durante 10 minutos. Deixe esfriar um pouco e adicione o resto dos ingredientes cruz. É uma opção um pouco mais elaborada, mas muito mais fácil de ser digerida. É ideal para os dias frios, já que nos proporciona muito calor. Vitamina A terceira opção consiste em bater todos os ingredientes durante 3 minutos, para conseguir um café da manhã rápido, digestivo e também muito fácil de ser levado para o trabalho. É a escolha ideal para aquelas pessoas que não sentem muito apetite quando acordam, já que esta opção pode ser carregada, e você pode ir tomando pouco a pouco. As pessoas que não podem comer aveia, podem substituí-la por trigo sarraceno, um alimento muito saudável e nutritivo, livre de glúten, que podemos cozinhar durante 20 minutos para incluí-lo no super café da manhã. Comece a consumir este café da manhã todas as manhãs e recupere a energia em poucos dias. Tchau, tchau.